Embora eu reconheça que houve um avanço em relação ao governo votar, que é 15% da receita corrente líquida com piso, com valor mínimo. Mas, na verdade, todos nós sabemos que o importante é que o governo chegasse a 18% da receita corrente líquida. Tem uma emenda, há um destaque que propõe isso. Eu, particularmente, voto favorável porque eu quero ser coerente com 1 milhão e 800 mil pessoas que coletaram assinatura e que trouxeram para cá. É a segunda oportunidade que o Senado terá de destinar realmente 10% da receita bruta ou 18% da receita corrente líquida para que a gente possa realmente dotar a saúde de um financiamento capaz de atender o nosso sistema, que é um sistema universal.